Olha só essa notícia, o folião que escolheu a cidade de Peçanha como destino para o carnaval precisa ficar atento, o departamento de estradas de rodagem interditou a passagem de veículos no quilômetro 53 na ponte de madeira sobre o córrego dos Barbosas. O repórter Sávio Scaraberi está de volta ao vivo e vai contar pra gente, né Sávio, por que essa ponte foi interditada? Pois é, Saulo, essa ponte foi interditada na última semana devido a um ato de vandalismo que foi cometido ali no local. Segundo o DR, essa interdição começou no último sábado e deve durar cerca de 10 dias. O órgão informou ainda, Saulo, que criminosos utilizando motosserras foram até o local para danificar a estrutura de madeira dessa ponte. A ponte foi danificada na Longarina, que é uma estrutura onde são fixados os pranchões de madeira. E aí com esses danos, o trânsito de veículos se torna muito perigoso ali no local, Saulo. Porque, imagine, você está transitando pela ponte e de repente a estrutura danificada, há o risco dessa ponte acabar cedendo, se romper com o veículo enquanto está passando por ali e aí a gente acabar tendo registro de alguma tragédia, por isso essa interdição foi necessária. Está aí os danos que foram causados por motosserras, como você pode ver na imagem. E aí, Saulo, essa ponte que fica no quilômetro 53, na MG 314, está interditada. Os motoristas agora que precisam fazer o caminho entre Peçanha e Coroací, precisam pegar um desvio que aumenta não só o trajeto da viagem, mas também significativamente o tempo dessa viagem. A gente tem aí, inclusive, um mapa que está já na nossa tela para você ver, para os motoristas que precisam passar pelo local, com as orientações de desvio por parte do DR. Os motoristas que têm que passar por ali, então, podem fazer o seguinte, vão seguir entre Coroací e Peçanha, pegando a MGC 259, no sentido a cidade de Sardoá, depois passando pela cidade de Santa Efigênia de Minas e seguindo pelas cidades de Gonzaga e também de Virginópolis. Depois disso, os motoristas devem acessar a LMG 780 e, em seguida, pegar a MGC 120, que passa pela cidade de São João Evangelista. E depois, eles entram aí na MG 314 para, enfim, acessar a cidade de Peçanha, isso no sentido para quem vai Coroací até Peçanha. Esse mesmo caminho é feito no sentido oposto, né, Saulo? Os motoristas, então, têm que ficar bastante atentos, evitar essa ponte que está interditada para evitar maiores riscos de acidentes durante o trabalho que está sendo feito ali pelo DR. Volto com você. Ok, Sávio, obrigado pelas suas informações. Só lembrando esse trecho aí que você falou de depois de Virginópolis, em vez do condutor seguir para Goiães, ele segue sentido a Correntinho, passando em São João Evangelista, distrito de Correntinho.